Olá gente, tudo bom? Hoje eu vim gravar pra vocês um vídeo que eu não gravo há muito tempo aqui no canal, que é favoritos. E sim, vamos ter favoritos de agosto porque tem produtos novos aqui que ganharam o meu coração e eu estou apaixonada. Antes de continuar o vídeo, eu queria convidar você a se inscrever aqui no canal. Aqui embaixo tem o botão de inscrição e inscreva-se. Clica ali e se inscreve pra você fazer parte dessa família aqui e poder crescer cada vez mais. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu joinha aí embaixo, tá bom? Pra poder saber que vocês gostam. E todo mês eu posso tentar trazer pra vocês aqui, tipo, favoritos aleatórios, sabe? Eu vou começar falando de cabelo, que é o que tem menos. E vou começar falando pra vocês de um produtinho de rolar o cabelo, ia falar alisar. Depois que eu cortei meu cabelo e clareei, eu estou usando ele muito cacheadinho assim. Tá até meio quentinho o que eu acabei de fazer. Os cachos ainda nem desmontaram. Eu fiz um vídeo mostrando como que eu estou cachando meu cabelo agora. Vou deixar linkado aqui em cima nos cards e no box de informação. Mas esse Babyliss aqui está sendo o meu favorito. Ele esquenta muito e meu cabelo é fino. Precisa de um produto que esquente muito com o cacho fixar, sabe? Ele é tão bom que o cabelo da Larissa, ele tem progressiva e é difícil enrolar o cabelo com progressiva. E ele esquenta tanto que ele enrola o cabelo da Larissa. Então fica a dica aí pra quem quiser. Ele é da Inresistibrimi. Eu já fiz um vídeo. Ele não vem só com essa cabeça. Ele vem com várias cabeças. Vem essa base. Você pode trocar cada cabecinha diferente. Tem uma mais fina, uma mais grossa. Vou deixar também o vídeo onde eu falo desse produtinho aqui em cima e aqui embaixo também, tá bom? Assim vocês conferem direitinho a resenha desse produto e como que ele funciona. Mas é meu favorito, gente. Tô amando. Depois que eu cortei o cabelo, só tô usando esse aqui. Shampoo. Vocês sabem que eu tô fazendo um tratamento de alopécia, né? De queda de cabelo. E eu tô usando agora esse aqui da Vichy, que é o Derco. Ele é um shampoo energizante. Antiqueda. Quase que não sai. Tá? Ele tem na composição dele minoxidil, que é muito bom. Ele é dessa embalagem aqui, ó. Ele é esse aqui, ó. Vende em farmácia. Essa embalagemzinha aqui. Eu tava usando um da Dermatos, que é o Initase. Mas aí a minha dermatologista trocou por esse daqui. Já tem uns dois meses, ó. Acho que eu tô usando esse produtinho aqui. Se você também não viu o vídeo onde eu falo sobre o meu tratamento de queda, aqui em cima nos cards e também no box de informação. Ainda de cabelo, vocês têm me perguntado muito, depois que eu clareei mais o meu cabelo, com o que que eu tô matizando o meu cabelo. Eu tô matizando com esse produtinho aqui, ó. Ele é da Lint's Care. Ele é um produtinho roxinho pra poder matizar o cabelo. Então, lavagem sim, lavagem não, eu passo esse produtinho no cabelo. Antes eu matizava toda a lavagem. Agora eu não tô sim, não, porque senão perde totalmente esse branco que fica chumbado. Porque ele tá muito clarinho. Mas eu tô usando esse produtinho aqui e eu estou amando. O último produtinho de cabelo é uma máscara hidratante, que é essa daqui, ó. A Milk Shake. Até a Larissa usou a minha, gostou tanto que eu comprei pra ela. Essa máscara aqui, ela vem com três potinhos, que é um ativo que você mistura, que é pra hidratação, nutrição e reconstrução. Eu não tenho mais os três. Na verdade, eu tenho só uma dosezinha do nutrição, mas tá no banheiro, perdido lá, eu não sei onde tá. Mas a máscara eu ainda tenho, ó. Então, eu tô usando ela de vez em quando pura, mas ela com os ativozinhos que vêm, gente, essa máscara é incrível, deixa o cabelo super macio. Se você vier pra comprar, compra, que vocês vão gostar. A Larissa tá usando também, tá adorando. Então, fica a dica. Vou falar aqui hoje de favoritos de perfume, gente. Tem muito tempo, acho que eu nunca coloquei perfume favoritos aqui, mas esse perfume aqui tá sendo o meu xodózinho, que é o Amor Amor de Cacharel. Não sei, é só assim que fala Cacharel, Cacharel, não sei. Mas, gente, esse perfume é uma delícia. Ele é docinho, mas ele é aquele doce gostoso, sabe? É muito bom, eu acho esse perfume muito sexy. É muito gostoso mesmo. O meu já tá pela metadezinha, que pena, mas eu tô amando esse perfume muito, 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 muito mesmo. Quem tem esse perfume? Me conta aqui embaixo nos comentários, não é gostoso, é delícia, né? Temos essa base aqui, HD da Paiô, gente. O que que é essa base aqui? Se você não viu a resenha aqui no canal ainda, que eu gravei hoje, eu não sei qual vídeo eu vou liberar primeiro, mas vocês confiram, porque essa base é incrível, incrível, incrível. Essa da minha xodózinha, ela cobre super bem, ela é muito sequinha, ela dura muito na pele. E, gente, se você não testou essa base aqui, vai no provador, eu comprei a minha na Rene, vai no provador da Rene, pede pra provar, experimente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Espera um pouquinho, que provavelmente esse vídeo favorito deve ir primeiro no ar, do que depois a base. Então, confiram a resenha aqui no canal, que eu mostrei ela e comparei ela com uma outra base, que eu resenhei aqui no canal, que vocês adoraram, que é aquela da Ruby Rose, que tá super alta aí. Então, comparei as duas, então confere a resenha que vai vir essa semana ainda, tá bom? Ainda de maquiagem, vou falar de um produtinho de sobrancelha. Eu amo produto pra sobrancelha, e eu só tenho usado esse aqui, gente, que é esse duo de sobrancelha aqui, ó, da Vult. As duas cores dá super certo pra mim usar, e eu tô amando esse duozinho, gente. É super baratinho, então vale super a pena. Eu tinha um outro da Dylos, que eu amava também, mas agora eu tô optando por usar esse daqui. Não sei, eu tô mais apaixonadazinha por esse daqui, por esses últimos tempos. Ainda de maquiagem, o último produtinho de maquiagem é essa máscara de cílios aqui, gente. Essa máscara de cílios também tá sendo minha paixão, também vai ter resenha aqui no canal, tá? Que é a Big e Define da Avon, que é essa embalagenzinha aqui, ó. Se você ainda não comprou, confira a resenha que eu fiz dessa base aqui no canal. Ainda não tá no ar, mas vai entrar no ar já já, então confira, se inscreve aqui no canal pra conferir. Ela é muito boa, já adianto isso pra vocês. Mas quer saber o efeito que ela dá, como que ela funciona nos cílios? Confere a resenha que vai vindo essa semana aqui no canal. E por último, porém não menos importante, a gente tem que tirar esse reboco todo da cara, não é mesmo? E, gente, desde que eu resenhei esse produto aqui, eu não deixei de usar ele. Só tenho usado ele, não uso outro demaquilante. Só tenho usado a água micelada da L'Oreal. E essa água licelar, gente, é muito boa. Se você não comprou, aproveita lá a promoção do Guanabara. Não é merchan, não, tá? Mas tá R$20,00, minha gente. Faz estoque porque é boa, hein? É muito, muito boa mesmo. Vale muito a pena. Vale cada centavo dos R$20,00 que tá sendo vendida. Então é isso, gente. Esses foram meus favoritos de agosto. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gosta de favoritos, clica muito em gostei pra poder saber e trazer sempre pra vocês. Me fala aqui nos comentários quais desses produtinhos aqui vocês já testaram pra poder saber, tá? Quais você ainda não testou ainda, mas me fala principalmente quais que vocês já testaram, tá bom? Eu gosto muito de interagir com vocês aqui nos comentários. Então deixa um comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal, clica em gostei. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!